Já? Caio, eu concordo com os dois, como vou discordar dos dois, né? De fato, o governo está numa situação muito complicada e a grande estratégia agora, o grande desafio para o Mar Nascimento, para a Artulira, vai ser de fato conquistar o governo. A estratégia, ela envolve exatamente essa tentativa de que o governo, ele não se mova, não se movimente para tentar atrapalhar e a gente vê algumas sinalizações de que isso não vai acontecer como a presença, por exemplo, de Rui Costa nesse festão em Brasília, em torno da candidatura de Omar Nascimento. Então, a gente vê uma força muito expressiva por parte do presidente da Câmara, Artulira, em relação a essa articulação, conseguindo transformar um candidato que antes era discutido se teria ou não teria força para chegar ao final como um candidato competitivo, mas Artulira mostra mais uma vez o quanto é um presidente da Câmara forte, talvez o presidente da Câmara mais forte desde Eduardo Cunha e consegue consolidar uma candidatura, mesmo sem esse apoio da bancada, da federação ali encabeçada pelo PT, que tem 80 deputados. Então, o grande desafio para o governo vai ser de fato não atrapalhar essa articulação e tentar se mostrar alheio, não se mostrar alheio, perdão, se mostrar na verdade talvez não entusiasta, mas que não recusaria esse nome até para não criar problemas com o presidente da Câmara. A grande resistência de fato do PT embarcar nessa candidatura é de fato que a União Brasil comandaria as duas casas e como a gente vê não é um partido muito fiel, mesmo sendo base ali, uma base meio turva, porque de vez em quando inclusive se posiciona de uma forma inclusive muito contundente contra os interesses do governo. E tem candidato a presidente em 2026, aqui em São Paulo está namorando o Pablo Marçal ou é Ricardo Nunes, ou seja, é anti-bulos, é um partido para fins de coalizão governista problemático. E a grande piada que rola em Brasília é que já estão discutindo a sucessão de Davi Alcolumbre, porque essa aí é dada como certa, enquanto na Câmara a gente vê essa bagunça, no Senado a eleição de Davi Alcolumbre é dada como certa.